Bom dia pessoal, queria fazer um registro aqui na fazenda do Sr. Geraldine, do filho dele e do Paulo onde a gente acabou de fazer a instalação dos nossos ventiladores, o FarmFan 910 para vocês verem aqui no final da linha, nós estamos a 15 metros do último ventilador já no final do galpão, para vocês poderem ver a medição de velocidade que a gente afere aqui no final nós estamos passando 5 metros por segundo com facilidade aqui no final da linha o que é um resultado espetacular para aquele propósito de dissipação da amônia, de secagem da cama olha, 6.30, 5.80, que é excepcional isso comprova o rendimento dos nossos aparelhos e a entrega de vento conforme o prometido Obrigado Obrigado